É um negócio que eu reparo desde criança, eu trabalho desde os 9 anos, então eu sempre vi essa admiração, esse respeito de dizer assim, vou trabalhar, tenho que trabalhar, estou trabalhando, não posso porque vou trabalhar, eu quero tal, 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 tal coisa, tem pessoas que eu convivo hoje, que me conhecem há mais de 10 anos, eu já me relacionei há mais de 10, 5 anos, e quando eu estava em outra função, entregando folheto, sendo adolescente aprendiz no banco, sendo promotor de cervejaria, sendo vendedor, eu sempre falei do trabalho visando buscar um futuro melhor, investindo nesse futuro melhor, e as pessoas naturalmente respeitam isso, porque se você é um cara encostado, que nasceu herdeiro, que não faz nada da sua vida para melhorar em nenhum ponto, é muito difícil te admirar, as pessoas podem até gostar do conforto de conviver contigo, porque você tem grana, tem um carro confortável, vai para um lugar bacana e tal, mas admiração é um negócio que não se compra, igual respeito, respeito não se compra, admiração também, então quando alguém olha para você como um ser humano ambicioso, que quer crescer na vida, que está trabalhando, que está estudando, que fala de coisas que vão projetar uma vida melhor, isso é encantador!